O que é o nosso caso? Nosso caso, começamos com um pequeno capital de 500 dólares na época, e eu consegui fazer com que o fornecedor, de certa forma, os fornecedores nos financiassem. Então, eu comprava a prazo e vendia à vista. Essa foi a forma que eu encontrei para conseguir fazer uma boa administração do fluxo de caixa. Naturalmente, com o passar dos anos, conforme a gente foi conseguindo ter algum fluxo de caixa, começamos a comprar à vista para obter melhores preços, que é sempre melhor comprar à vista do que a prazo. Claro que foi bem importante ter os pés no chão para não tomar nunca uma decisão de investimento maior do que a gente pudesse fazer. Isso eu vejo que, às vezes, é um erro comum do pequeno empreendedor, do pequeno empresário. ele tem aquela vontade de crescer rápido e não consegue fazer um bom plano de negócios, fazer as contas, literalmente. E aí, o camarada começa a endividar dívidas com altas taxas de juros, dívidas normais, não dívidas com bancos, com BNDES, etc., que têm taxas mais acessíveis. E, por conta disso, começa a dar errado. Mas uma outra boa solução também é conseguir sócios. Hoje, existe dinheiro de angels que podem colaborar não só com o dinheiro, mas principalmente com bons conselhos para que o negócio possa deslanchar. Então, hoje, o capital... Existem muitos investidores dispostos a investir nas empresas. Para isso, é importante que tenha um plano de negócio minimamente organizado para que esse investidor possa ter uma visão de futuro do negócio e, portanto, investir o seu próprio dinheiro. Lá na Cacau, cortar custos é um mantra para nós, porque a gente entende que a gente só vai vender bem, oferecer uma boa relação de custo e benefício para o consumidor se a gente consegue conseguir ter bons custos, ter uma boa administração de todos os custos da empresa. E o que a gente descobriu é que um terreno muito fértil para a criatividade é a escassez. Então, eu procuro sempre deixar a empresa com um pouco de escassez em todos os locais, os departamentos, para que todo mundo consiga, com menos, fazer mais. Porque é muito natural que a empresa, ao crescer, começar a ter um bom caixa, que a empresa começa a ficar um pouco frouxa nos controles. Ah, vamos contratar mais uma pessoa para servir o cafezinho, mais um segurança aqui. Há uma recepcionista só, às vezes não dá, tem que ter uma segunda. Então, a empresa vai ficando um pouco mais folgada. No nosso caso, cortar custos, manter custos baixos, faz parte da nossa cultura. Então, um exemplo claro, por exemplo, é o restaurante dos funcionários. Nós somos uma empresa com mais de mil funcionários. Então, empresas desse porte costumam ter um restaurante pessoal da fábrica, outro pessoal do escritório, outro para a diretoria. No nosso caso, não. Nós temos um restaurante, todos pegam a mesma fila, comem a mesma comida. Então, quer dizer, a gente procura manter os pés no chão. Não é porque a empresa está crescendo e dando excelentes resultados que a gente vai perder esse controle de custos que está no cerne da nossa cultura. Porque o negócio da Cacau Show é oferecer qualidade por preços democráticos.